Já vai pro culto, hein, dona Joana? Olha um terço lá por mim, viu, minha velha? Nem um terço, nem um quarto. Que sua alma não é mais caso de oração, é caso de milagre. Vai com Deus também, comadre. Vai deitar. Vambora. A Beta-chefe já foi, gente. Reginaldo, a mulher já foi, irmão. Manda ver. E aí, Alô? Diga aí, Neuzão. Ô, dona Maria, essa sua roupa tá legal, viu? Gente, seu Matias, você me respeite. É, aproveita que é só hoje, viu, galera? Eles estão vindo, gente, eles estão vindo. Tá rodando o brilho. Vai rodando, meu irmão, vai rodando. O Dona Hipólio, cara. É aqui, aqui é o lugar, viu? Vai entrando, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, é aqui. Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Na verdade, meus amados, são apenas julgamentos dele. Ele condenou a grande prostituta pelos seus adultérios que corrompeu a terra. Aleluia! Aleluia! E aí, Alô? É. Ô, Reginaio. Carne nova no meu pedaço. Só na canaona. Não vai me apresentar, princesa? Dona Hipólita, produtora internacional. Ah, encantado. Esteve à vontade no meu estabelecimento. E no più Rocky Doggy é meu nome. Bem-vindos! Esse Hot Doggy, ele é dono daqui, é? Rock Doggy, não só daqui, mas como do Pelourinho todo, viu? A nossa segurança aqui depende dele. É? E por que ele não fala assim? Ele morou na Itália? Não, é que ele trabalhou de segurança numa cantina italiana aqui embaixo, chamada La Peperonetta. Aí, de vez em quando, ele surta, assim, ele se recebe. Bote mais um pouquinho aqui, meus irmãos. Que do Porto Italiano que está bom, véi? Ah, e tu já sentou tudo com ele? Ainda não, mas vou acertar, não se preocupe, que eu vou negociar um preço legal para a senhora filmar tudo sem maiores incidentes, não é não? Conhece Neuzão? Neuzão aquela que eu lhe falei do bar? Neuzão, tudo bom, meu prazer. Igualmente. Neuzão está precisando de um lugar para fazer de bar de produção. Tenho 300 reais e te dou de 50% adiantado se você me deixar usar o seu bar. Céu, nossa. Você serve almoço? Almoço e janta, dá um café na cama. Sim, sim. A besta foi capturada, e com ela, o falso profeta que realizou sinais milagrosos em seu nome. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Por que é isso, pastor? Em Jesus atuando, minha irmã Joana. Atuando? Jesus atua! Atua! Jesus atua! Escusa-me, se estou piangendo. Amor, escusa-me. Oh, capito que... Oh, bonita, bonita, solte o que não lhe perde. Ai, eu, que isso? Que isso? Vocês do sul são assim, né? Não aguenta ver um negão que quer logo cair pra dentro. Você é maluca? Mas esse já tem dona, viu? E eu lhe rasgo de fora. Peraí, 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 peraí. Leva ela daqui, eu não quero a roça do meu estabelecimento. Leva a roça dela. Dona Hipólita, pode ficar tranquila, que ela só teve uma pressão alta. Ela trabalhou muito esses dias. Minha capa, o quê? Você está querendo esculhambar tudo agora? O que é, Reginaldo? Eu estou dando veracidade, entrando no personagem. Entre menos, com calma, com calma. Outra coisa, você vai com esse vestido curto, suba pra trocar. Vai, vai, vai. O cara, você está tomando cachaça, hein, Maria? Jesus atua. Jesus atua. Jesus é nossa luz. Calma, gente, calma, gente. Foi só a luz que caiu. Calma, calma. Gente, vão se levantando devagarzinho. Vão se levantando devagarzinho. Não precisa pressa. Costuma demorar pra voltar a eletricidade? Isso não é eletricidade, é energia. Ai, tem diferença. Eu estou falando de outro tipo de energia. É que a gente esqueceu de pedir licença às entidades. Talvez alguém não tenha pago a conta dessa entidade. É Bahia, né? Terra da magia, da energia. Você não sabe como é. Sei, sei. Bahia, magia, energia. Vem cá, o que a produção tem que fazer? Eu falho, você repete. Pelo brilho do machado de Xangô. Pelo brilho do machado de Xangô. Muda de fase. Muda de fase o quê, rapaz? O bagulho aqui é monofásico. Pela luz dos raios de Ansan. Pela luz dos raios de Ansan. Vamos filmar, vamos trabalhar, gente. Chegou. E aí, já acertou com o rock? Um momento. Senhor Matias, por favor. Oi. Esse aqui é Matias, o braço direito e metade do esquerdo do senhor rock dog. O homem cobrou 10 mil e conseguiu baixar pra 8. Você está louco? Está louco esse rock dog doando pelo ourinho da Bahia inteira? O que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Aqui dentro. Aqui fora. O que é isso? Eu quero uma explicação. O que é que significa isso? É festa, é. Ou acaba isso agora ou eu vou chamar a polícia, viu? Me diga de quem foi essa ideia. Relaxa, dona Joana. Depois eu te explico tudo. Só podia ter sido coisa do senhor, senhor Reginald. Do senhor. É o cão do segundo livro, viu? O que é que é isso? A senhora me bateu o que sou cão, é? I don't wanna miss anything, Rai Pauleta. That's the essence of what I'm looking for. Está gostando, está gostando. E quem é esse gringo? O que é que ele está filmando aí, hein? Wild, wild. É, peraí. Olha, sacaça é minha. Aí eu não quero saber de filmação aqui, não. Peraí, peraí, dona Joana, dona, isso é uma coisa de fé. Olhe para a câmera, dê um depoimento de fé, de luz. Manda uma mensagem aí de fé. É, uma mensagem, eu vou dizer, viu? Minha mensagem é rua, campanadinha, amado, viu? Ladinho, sem tetos. The old horror is awesome. Awesome. Let's think for a couple of days. O que é que ele está dizendo aí? Está dizendo que a senhora lembra, sendo a bula. É, peraí, toma minha brava intensa, viu? Bula. Fica, ele quer ficar mais, gostou quanto não fechou. Dona Joana é crente, mas ela gosta muito dessa entidade, viu, aqui. Ela não vai rasgadinho, não. Vambora, vambora, vambora. É, se ela é a proprietária, ela pode impedir as filmagens. Desde que ela saiba. Tá, mas como é que ela não vai ficar sabendo? Ela não mora aqui? Não. Gente, ela mora ou não mora? Ela mora, mas não sabe que mora. Pois é, como se ela não morasse, entendeu? Não. Não, não e não. Eu já disse que não. Deixa bem, dona Joana, se a filmagem é pra conseguir os dois mil pra pagar a fiação. Dois mil e quê? Sim. Pois é, criatura, o filme vai pagar tudo. Isso aqui vai ficar mais iluminado do que a Fonte Nova. Fonte Nova, não, do que o Maracanã, dona Joana. E ainda vai sobrar dois mil pra senhora. Dois mil e quinhentos. Como eu tô dizendo dois mil e quinhentos? Negócio da China, Ju. Olha que beleza. O dinheiro pra consertar a instalação do prédio eu aceito. Mas esse filme devasso não, viu? Eu tô vendo que vocês estão aí bonitinhos, né? Tão gostando do papel, mas eu não, viu? É, fazendo, tamo gostando.